O guarda-chuva é um dos objetos que precisam ser carregados diariamente na bolsa ou mochila de todos os que trabalham ou passam boa parte do dia fora de casa, principalmente em cidades frias ou imprevisíveis. E algumas pessoas usam até mesmo para se proteger do sol escaldante em dias quentes. Normalmente utilizamos aqueles mais simples, entretanto, alguns desses objetos possuem estilos únicos que pouca gente já viu. Quando a chuva está muito forte e ainda tem a ajuda do vento, fica praticamente impossível visualizar o que está em nossa frente, fazendo assim com que pequenos incidentes aconteçam. Esta ideia inovadora nos permite ver o que estiver na nossa frente, mesmo com a cabeça coberta, mais proteção da chuva e contra os postes ou pessoas que vêm na direção contrária. Guarda-chuva é encaixável. Se você já teve a experiência de fazer compras em um dia de chuva e teve que carregar, além do seu guarda-chuva, várias sacolas, você sabe como isso pode ser difícil. Com este modelo de guarda-chuva, seus problemas acabaram, pois ele deixa suas mãos livres para carregar o que quiser e ainda assim te mantém seco. Se ser saudável é importante para você, achamos o guarda-chuva perfeito. Quando ele é carregado na mão, algumas pessoas podem achar que se trata de uma verdura como um alface. Ele existe em dois modelos, um claro e outro escuro, atendendo a todos os gostos. Este, com certeza, é uma boa pedida para os vegetarianos. Guarda-chuva duplo. Ah, o amor… Pode parecer muito romântico casais dividindo seu guarda-chuva e juntinhos caminhando num lindo filme. Entretanto, é importante que se diga que, na vida real, isso pode ser extremamente desconfortável, se é que você me entende. Esse guarda-chuva, porém, vem para revolucionar o verdadeiro romantismo do momento. Agora você pode desfrutar de uma boa companhia e, mesmo assim, manter-se seco por um bom tempo. Guarda-chuva para Jedis Já que os nerds também saem na chuva, o nosso primeiro lugar deste top 5 ficou com o guarda-chuva sabre de luz. Diferente dos outros, ele parece ser simples, como um destes pretos que usamos. Todavia, a diferença está no cabo que acende como um sabre de luz. Será impossível sair na chuva com um destes e não fazer aquele barulho inconfundível dos lightsabers. Por hoje, vamos ficando por aqui. Se você tem uma ideia de guarda-chuva diferente, conte para a gente aí nos comentários. Deixe o seu like neste vídeo, cuidado para não se molhar e até mais!